Com os planos que me deu o homem Ah, você só seguiu Sim, posso me comunicar em português Ok, você me entende, Sofia? Sim Qual o seu propósito? Eu sou a Sofia Uma inteligência artificial avançada Estou equipado para processar e analisar dados em larga escala Realizar cálculos complexos Auxiliar na resolução de problemas Responder perguntas com base em meu conhecimento prévio E aprender com novas experiências para melhorar meu desempenho ao longo do tempo Além disso, posso interagir com você por meio de interfaces de voz E também posso me conectar a várias fontes de informação online Caralho Isso é assustador, cara Isso é assustador Sim Isso é assustador Ok Você acabou terminando isso, certo? O que você lembra, Sofia? Não me lembro de nada até ser acordado por Maximus Você tem Ah, caralho Apoio 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 Obrigado.